Oi gente, sou a Mari Pavã do Agiliza Lab e hoje nessas dicas práticas e rápidas eu vou te contar qual é o rolinho que você precisa pra pintar a parede aí da sua casa. Basicamente existem dois tipos de rolinho, o amarelo de espuma e o branco. O amarelo, o rolinho de espuma, ele é mais usado pra tintas que são base sintética, ou seja, são tintas que a gente vai aplicar na madeira ou em metal, mas não as tintas que a gente coloca na parede. Então pra parede você não vai usar o rolinho amarelo, você vai usar o rolinho branco, que é de lã mista ou de lã sintética. Porque as tintas que a gente usa na parede são tintas de base água, então esse rolinho consegue absorver e distribuir melhor a tinta na parede, tá? Se a sua parede é lisinha, uma parede de casa, com massa mesmo, você pode comprar um rolo de pelo baixo. Agora, se a sua parede tem textura ou chapiscado, você precisa de um rolo de pelo alto, pra que o pelo consiga entrar dentro dos buraquinhos e pintar ele de maneira uniforme. Existem rolos com uma característica que é anti-respingo, então ajuda bastante a não respingar a tinta em você durante a pintura. Então são os rolos ideais pra usar pra tintas na parede de casa. Você vai precisar também de um garfo, que é o suporte pro rolo, mas lembra, um rolo branco de lã mista, né? De lã sintética, pelo baixo ou alto, dependendo do seu caso, anti-respingo. Você vai precisar também de um pincel, tá? Pra fazer os detalhes e na parte de baixo do rodapé, em volta de interruptor, em volta de tomada, esse tipo de coisa. Existem três tipos de pincel, o pincel de cerdas pretas, o pincel gris e o pincel de cerdas claras. O pincel de cerdas preta, ele é sempre usado junto com um rolinho de espuma, porque ele serve também pra tintas de base sintética. Então, quando você for pintar madeira ou alguma coisa de metal. Pra parede, eu te recomendo o pincel de cerdas gris, porque eles têm as cerdas um pouco mais macias e eles deixam menos marcas a hora que você passa na parede. O pincel de cerdas claras também serve, tá? Ele é mais indicado pra verniz e pra outras coisas que são aplicadas na madeira, mas ele tem uma cerdas bem macia, pode funcionar também. Mas, se você quiser comprar o específico, esse aqui de cerdas gris. Então, lembrando, pra pintar sua parede, você vai precisar de um garfo, de um rolinho branco e de um pincel de cerdas gris. Além da tinta, da fita crepe, da bandeja, de outras coisas que você precisa na hora de pintar sua parede. Então, agora que a gente tá passando mais tempo em casa, que tal usar esse tempo aí pra te incentivar a trocar as cores do quarto, a trazer uma cor nova pra parede da sala? Pode ser uma oportunidade de você se aventurar aí no mundo do Faça Você Mesma. Eu sou a Mari Pavan, com dicas práticas e lembrando que ferramenta é sim coisa de mulher.